Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Edson Mendes, sou professor de Matemática do sexto ano. Vamos começar então? O sumário de hoje é conjunto dos números inteiros relativos, que é representado pela letra Z, e depois exercícios. Bom, é assim, antes de nós entrarmos no conjunto Z, vamos ver como esse conjunto surgiu. Há muito tempo atrás, o homem sentiu a necessidade de contar. Com essa necessidade, ele criou os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bom, só que com o passar do tempo, ele deparou com o seguinte problema. Suponhamos que eu empreste uma pessoa 5 mil escuros, e esta pessoa me devolve apenas 3 mil escuros. Isto significa que essa pessoa ainda me deve 2 mil escuros. Bom, então ele teve que criar um número que representasse perda ou representasse dívida. Então, assim surgiu os números negativos. Bom, se nós juntarmos, ou melhor, se nós reunirmos os números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, com os números inteiros negativos, nós iremos obter o conjunto Z. E nós representamos esse conjunto dessa forma. Nós temos aqui os números naturais. Aqui, considerando o 0, o número natural, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Depois, os números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Bom, vocês podem ver que esse conjunto é infinito e é um conjunto numérico, pois os seus elementos são números. Vamos agora para a sua representação na reta numérica. Diz assim, numa reta, consideremos um ponto qualquer, faremos esse ponto corresponder ao número 0. A sua direita, em espaçamentos iguais, marcaremos os números inteiros positivos. E à esquerda do 0, também no mesmo espaçamento anterior, marcaremos os números negativos. Assim, teremos a representação dos números inteiros na reta numérica. Bom, nós aqui temos o ponto 0. A sua direita, como vocês podem ver, nós temos os números positivos. Vamos marcar os números positivos, os inteiros positivos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Sempre nesta ordem. Agora, à esquerda. Nós temos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O 0 não é nem negativo, nem positivo. Ou seja, o 0 separa os positivos dos negativos. Entendidos? Sucessor e antecessor de um número inteiro. Sucessor é o número inteiro que sucede. Ou seja, aquele que vem logo depois. Aqui nós temos, exemplo, diz assim, o sucessor de 4 é 5. Bom, na reta numérica, vocês têm assim, o número 4, qual é o número que vem depois? 4, 5. Ou seja, o sucessor é o número que está à direita. Então, 4, 5. Então, o 5. Então, o sucessor de 4 é 5. O sucessor do número 0, nós temos o 0. Então, à direita do 0, qual é o número que está? É o número 1. Depois, o sucessor de menos 3 é menos 2. É basta recorrer à reta numérica, nós temos menos 3. À direita de menos 3, nós temos o número menos 2. O antecessor é o número que vem antes do número dado. Diz assim, o antecessor do número 3 é 2. Mais uma vez, recorrer à reta numérica. Nós temos o número 3. Então, à esquerda do número 3, nós temos o número 2. Depois, nós temos o antecessor de 0, é o número menos 1. Nós temos a reta numérica, o 0. Então, qual é o número que está à esquerda do número 0? É o número menos 1. Certo? Depois, o antecessor de menos 3 é menos 4. Já sabem, sempre recorrer à reta numérica. Eu tenho o número menos 3. Qual é o número agora que está à esquerda do número menos 3? É o número menos 4. Bom, é assim. De uma forma geral, é dado um número qualquer, um número inteiro. O seu sucessor é o número que está à direita. O antecessor é o número que está à esquerda. Certo? Sucessor, antecessor. Vamos prosseguir. Números opostos ou números simétricos. Quando dois números inteiros guardam ou têm a mesma distância da origem, aqui nós consideramos a origem o número 0, os chamamos de números simétricos ou números opostos. Assim, por exemplo, o número 3 e o número menos 3 são simétricos, pois têm a mesma distância até a origem. Se vocês repararem na reta numérica, a distância de 0 até 3 é a mesma distância de 0 até menos 3. Logo, o número 3 e menos 3 são simétricos. Entendidos? Então, aqui, exemplo, como vocês podem ver, nós temos assim. O simétrico de 2 é menos 2. O simétrico de menos 9 é 9. O simétrico de 0 é 0. É basta mudar o sinal. Simétrico de um número positivo é um número negativo. Simétrico de um número negativo é um número positivo. Já o simétrico de 0 é o próprio número 0. Certo? Já se nota, o simétrico do simétrico de um número é o próprio número. O que é que isto quer dizer? Simétrico do simétrico de 3. Simétrico de 3, menos 3. Simétrico de menos 3, é 3. Simétrico de 5, menos 5. Simétrico de menos 5, é igual a 5. Então, nós obtemos essa nota. O simétrico do simétrico é o próprio número. Entendidos? Vamos prosseguir. O exercício diz o seguinte. Considera as abcissas dos seguintes pontos. Eu tenho o ponto A, que tem como abcissa o número menos 3. O ponto B, que tem abcissa 0. O ponto C, 3. O ponto D, 5. E o ponto E, igual a menos 4. A linha A diz o seguinte. Marca os pontos indicados na reta orientada. A linha B indica o sucessor e o antecessor da abcissa B. Vocês já sabem. Tenho um tempinho para resolver este exercício. Volto daqui a pouco para fazer a sua apuração. A linha B indica o sucessor e o antecessor da abcissa B. A linha B indica o sucessor e o antecessor da abcissa B. A linha B indica o sucessor e o antecessor da abcissa B. A linha B indica o sucessor e o antecessor da abcissa B. Bom, eu espero que vocês tenham feito esse exercício da forma correta. Vamos agora a sua curação. Primeiramente, nós vamos marcar o número zero. Em seguida, vamos marcar os números positivos. Nesse caso, quais são os números positivos? O número 3 e o número 5. Então, já sabem, 0, 1, 2, 3. Então, marco 3. Depois, 3, 4, 5. Eu marco o número 5. De seguida, vamos marcar os números negativos, que são os números menos 3 e menos 4. Então, já sabem, eu tenho 0 aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos marcar, menos 3. Depois, menos 3, vem o número menos 4. Bom, vamos à correção da linha B. Diz assim o sucessor e o antecessor de B. Como vocês podem ver, o B, a abscissa do ponto B é igual a zero. Então, o sucessor, já sabem, é o número que está à direita. E o antecessor é o número que está à esquerda. Como vocês podem ver aqui, qual é o número que está à direita do número 0? É o número 1. Número inteiro. Então, o sucessor de 0 é 1. Como vocês podem ver, o sucessor é 1. E qual é o número agora que está à esquerda? Que, neste caso, é o antecessor. O antecessor é o número que está à esquerda. Como vocês podem ver aqui, na nossa reta numérica, é o número menos 1. Então, o antecessor é menos 1. Certo? Dando continuidade, nós temos módulo ao valor absoluto de um número inteiro. Diz assim. Módulo é a distância desse número até a origem. O módulo ao valor absoluto de um número x, ou seja, um número inteiro qualquer, é representado por esta notação, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, nós temos aqui um exemplo. Nós temos esta notação, nesse módulo de 3. Então, já sabem, sempre que encontrarem esta notação, quer dizer, módulo do número dado. Nesse caso, é o módulo de 3. Assim, módulo de 3 é igual a 3. Por quê? Vocês podem ver aqui, a distância de 0 até 3 é 1, 2, 3. Então, a distância de 0 até 3 é o próprio número 3. Depois, temos assim, módulo do simétrico de 3, ou módulo de menos 3. Então, módulo de menos 3 é igual a 3. Por quê? É basta ver aqui na nossa reta numérica, nós vamos agora ver a distância de 0 até menos 3. Já sabem que distância é sempre positiva ou nulo. Aqui, é basta ver 1, 2, 3. Então, a distância de 0 até menos 3 é igual a 3. Assim, nós concluímos que o módulo de menos 3 é igual a 3. Vamos prosseguir com a seguinte observação. Diz assim, o módulo ou o valor absoluto de qualquer número inteiro é sempre um número não negativo. Isto é, o número será positivo ou nulo. De uma forma geral, nós temos o seguinte, módulo de um número positivo é positivo, módulo de um número negativo é positivo e módulo de 0 é o próprio número 0. Vamos prosseguir com o exercício. Aqui, o aluno terá que completar essa tabela da forma correta. Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Na primeira coluna, nós temos é dado um número. O aluno terá que identificar o seu antecessor, o seu sucessor, o seu simétrico e o seu módulo. Certo? Volto daqui a pouco para fazer a sua curação. Bom, eu espero que vocês tenham feito esse exercício da forma correta. Vamos agora a sua curação. Nós temos o número 1. Qual é o antecessor do número 1? Já sabe, antecessor é o número que está à esquerda. Nesse caso, é o número 0. O sucessor é o número que está à direita. É o número 2. O simétrico, já sabem, o simétrico de 1 é menos 1. É basta mudar o sinal. E o módulo é a distância de 0 até 1, que é o próprio número 1. Agora, qual é o número que tem antecessor menos 4? É o número menos 3. Como vocês podem ver, eu tenho o número menos 3. Então, qual é o antecessor de menos 3? É o número menos 4. E o seu sucessor é o número menos 2. Já sabe, eu tenho menos 3 aqui. Então, o sucessor de menos 3 será o número menos 2. É sempre recorrer à reta numérica. O seu simétrico é 3 e o módulo é igual a 3. Depois, qual é o número que tem sucessor menos 7? É o número menos 8. Eu tenho menos 8 aqui. Qual é o sucessor de menos 8? É o número menos 7. E agora, o antecessor? O antecessor é o número menos 9. Eu tenho o número menos 8. À esquerda de menos 8, eu tenho o número menos 9. E à direita, eu tenho o número menos 7. O simétrico de menos 8 é 8. O módulo de menos 8 é o próprio número 8. Qual é o número que tem simétrico? 4. É o número menos 4. E agora, o antecessor será menos 5. E o sucessor será menos 3. E o módulo será igual a 4. Qual é o número agora que tem sucessor 10? É o número 9. Nós temos 9. E o antecessor de 9 é 8. Simétrico do número 9 é o número menos 9. E o módulo de 9 é o próprio número 9. Qual é o número que tem módulo igual a 8? É o número 8. Então, o antecessor de 8 é 7. O sucessor é 9. O simétrico é menos 8. Bom, aqui o aluno também poderia escolher o número menos 8. Pois, se eu escolher o número menos 8, ele tem módulo igual a 8. Então, vamos escolher o número menos 8. Agora, já o antecessor irá mudar. Certo? Será o antecessor será menos 9. O sucessor será menos 7. O simétrico será 8. Certo? O exercício número 2 diz o seguinte. Na tabela abaixo estão registradas as temperaturas mínimas em graus Celsius observadas num dia de dezembro de 2020 em várias cidades da Alemanha. Aqui nós temos a tabela em cima. Na primeira linha nós temos as cidades, como vocês podem ver. E embaixo nós temos as temperaturas mínimas. A temperatura mínima em Dresden foi menos 1. A temperatura mínima em Frankfurt foi 2. A temperatura mínima em Berlim, menos 5. Hamburgo, 0. Munique, 4. Hannover, 6. E Dortmund, menos 2. A linha A diz o seguinte. Indica dois locais em que as temperaturas mínimas registradas sejam números negativos. A linha B. Qual foi a maior temperatura registrada? Em que local se verificou? A linha C, a última, indica duas cidades que tenham registradas temperaturas simétricas. Você já sabe. Volto daqui a pouco para fazer a curação. Bom, vamos para a curação. Então, a linha A diz o seguinte. Indica dois locais em que as temperaturas mínimas registradas sejam números negativos. Então, a resposta é Berlim e Dortmund. O aluno também poderia ter escolhido Dresden e Berlim ou Dresden e Dortmund. É basta escolher duas cidades em que as temperaturas sejam números negativos. A linha B. Qual foi a maior temperatura registrada? Em que local se verificou? Como vocês podem ver aqui, o maior número que nós temos aqui é o número 6. E a cidade em que verificou a temperatura mínima 6 graus Celsius foi em Hannover. Então, a resposta será 6 graus Celsius em Hannover. E indica duas cidades que tenham registrado temperaturas simétricas. Como vocês podem ver aqui, os números simétricos que nós temos aqui na tabela são os números 2 e menos 2. Então, as cidades em que verificou essas duas temperaturas é Frankfurt e Dortmund. A resposta será Frankfurt e Dortmund. Certo? Bom, eu espero que vocês estejam a entender os conturos lecionados hoje. Mas antes de nós terminarmos, vamos fazer uma síntese. Ou seja, o que é que nós vimos hoje na aula? Como vocês podem ver, hoje nós vimos o conjunto dos números inteiros relativos. É representado pela letra Z, onde nós temos os números naturais 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E os números inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Seguido, nós vimos a sua representação na reta numérica. Como vocês podem ver aqui, à direita do número 0, nós temos os números positivos. À esquerda do 0, nós temos os números negativos. Seguido, nós vimos que o sucessor é o número que está à direita. E o antecessor é o número que está à esquerda. Já nós vimos também o módulo. O módulo está relacionado com a distância. Então, o módulo do número é a distância do número 0 até o número dado. Recordar que o módulo é sempre um número não negativo. Ou seja, pode ser 0 ou positivo. Bom, assim terminamos mais uma aula de matemática no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem os conteúdos lecionados hoje. Agora, já sabem, é estudar para aprender. Até a próxima aula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto